Música O lançamento oficial do curso Jovem Horticultor foi realizado na última quarta-feira, 19 de fevereiro, na Unemate de Tangara da Serra. O projeto Jovem Horticultor tem o objetivo de capacitar em horticultura 50 jovens do ensino médio. Eles terão aula em laboratório e também diretamente no campo. Eles também serão atendidos por professores dos cursos de administração, contabilidade, além de agronomia e biologia. A programação do evento contou com a apresentação das atividades que serão realizadas durante o curso e dos professores que irão integrar a iniciativa. O curso foi criado pelo programa de extensão MT Horticultura da Universidade do Estado de Mato Grosso. É um trabalho que tem sido realizado pela equipe do MT Horticultura e foi criado entre nós, de atender a comunidade rural. Então uma das formas de a gente tentar melhorar essa atividade é tentando fixar o jovem na propriedade rural. E com as suas ideias formar uma atividade que possa empreender na propriedade rural. É a possibilidade de a gente integrar realmente a extensão e colocar em prática a atividade de extensão na universidade. E aí a gente ser enxergado lá pela comunidade. O evento contou com a participação dos alunos que irão integrar o curso, professores e autoridades. A função da universidade, a obrigação da universidade é desenvolver três ações. Ensino, pesquisa e extensão. O ensino a gente já faz automaticamente por causa da oferta dos cursos de graduação. Os outros projetos de pesquisa e extensão também estão na obrigatoriedade da instituição para ela se constituir e se garantir enquanto universidade. Ela só é universidade se ela consegue oferecer ensino que é a base, mas ela consegue desenvolver ações de extensão, pesquisa e pós-graduação. Então, ela tem essa obrigatoriedade enquanto instituição de fazer isso. E a universidade e a Unemate, na relação com esses projetos, ela aproxima a sociedade da universidade. E a universidade se coloca mais próxima da sociedade, que é para isso que ela existe. Ela não existe como uma coisa à parte da sociedade. Ela existe para ter essa relação entre o saber que se tem lá na sociedade e o saber que se tem aqui na troca desses saberes, produzir saber novo. É o que dá visibilidade, é um dos projetos da universidade, que dá maior visibilidade para a universidade, para o campus de alta floresta e também para a universidade como um todo. Então, é um projeto que tem relação, dessa relação de extensão com os pequenos produtores, com a pessoa que vai fazer plantar horta, com a pessoa que vai plantar suas flores. Então, é essa relação mais próxima. E isso dá visibilidade enorme. Por quê? Porque coloca a instituição perto de quem precisa produzir, precisa conhecer, precisa aprimorar a sua prática lá no seu fazer dessas atividades do projeto. Acho que o principal objetivo aqui é estreitar o elo de ligação entre a Unemate e a escola pública. E, além disso, oferecer a oportunidade para esses jovens frequentarem a universidade pública, expandir o seu conhecimento aqui dentro da universidade. Assim como essa participação dentro das escolas vai agregar a disciplina que já existe na nossa matriz curricular, que é a disciplina de agroecologia. Então, além desse conhecimento de plantio, colheita e comercial que esses alunos terão, ele já agregará na disciplina de agroecologia que já existe na matriz curricular imposta pela SEDUC. Serão atendidos 25 alunos da Escola Estadual Patriarca da Independência, do Distrito de Progresso, e 25 da Escola Antônio Ortolani, do Distrito de São Joaquim do Bosch. O curso será um complemento escolar, já que as escolas já oferecem disciplinas sobre agricultura familiar e economia solidária. O projeto vem de encontro com os objetivos, com a realidade da escola. Por quê? Porque ele vai mostrar para eles que, através da terra, do trabalho no campo, eles podem construir uma vida financeira, uma vida profissional, social e manter no campo. Que muitos têm a ilusão de vir para a cidade, mas não vê a importância do campo, porque é através do trabalho do campo que se movimenta a economia brasileira. O projeto foi recebido de uma forma muito positiva, porque lá na escola nós temos as disciplinas técnicas, no ensino médio, agroecologia, agricultura familiar e economia solidária. Para nós é um imenso prazer participar deste projeto e veio fortalecer as nossas práticas. Nós somos uma escola do campo, onde nós trabalhamos e enfatizamos a importância do homem do campo, da produção, campesina. Então, o projeto vai vir fortalecer já as nossas práticas. Esperamos que, através deste curso, nós tenhamos mais êxito com os alunos na faculdade, porque nós formamos alunos para vir para a faculdade. Então, a gente espera que isso dá um up na autoestima deles, que eles tenham outros objetivos que trazem planos futuros para a vida deles. Um dos objetivos do curso é evitar o êxodo rural e incentivar os jovens a continuar com as atividades no campo. E alguns deles já pensam nessa possibilidade. Achei bem interessante, porque eu moro no sítio, aí eu já posso ajudar em casa também. Meu padrasto com as lavouras, o negócio do solo. É uma acrescita no currículo, principalmente, porque pode ajudar muito, porque a gente mora em um lugar que tem bastante fazenda, bastante sítio, que vai dar para mim trabalhar com isso. Eu nasci na Rosa, sou da Rosa, sou bem caipira. Eu acho que faz o meu estilo, assim, não tem? Conhecimento, né? Para mim, eu acho que eu vou conhecer mais sobre essa parte.